Muito equilibrado em ambas as portas. Olha o chute de longe, que boa defesa do Angelo! Vai bem o goleiro do campo, o Morão, pra fazer a defesa, tá aí no detalhe pra você. Olha só de novo, ó, o Mazeto falou, eu vou bater daqui mesmo. A bola fez uma curva e o ali, a equipe do Atlântico, hein? Bola pela ala esquerda, olha o chute, a bola sobra! Gol! A bola sobrou pra ele, ele tava embaixo do gol e mandou pro fundo da rede, olha de novo. Até que o goleiro João Paulo fez na primeira defesa, a bola escapou dele e sobrou pro Caio Barros. E ele não desperdiçou, o campo, o Morão sai na frente. Começa a trabalhar no chute do Douglas, que defesa do João Paulo! Quando tava no finalzinho do tempo. A bola foi tocada pro Douglas, olha só, ó, belo toque do Leandro Caires, o Douglas só mandou pro fundo da rede. Camisa número 10, campo Mourão 2, Atlântico 0. Do lado existe o tempo técnico do outro, também. E... Gol! Gol! Olha só de novo, ó, 3 pro campo Mourão, 0 para o Atlântico. Falava de descontrole emocional, ninguém pegou. Vai o camisa número 14, como chuta ele, hein? Bateu o Serginho, pega o goleiro! Gol! Renato! Olha só de novo, ó, Renato fechou bem os espaços. O Serginho tentou bater e o campo Mourão. Do Cardoso tocou errado, recuperação do Chape. Olha o chute, que golaço! Gol! Aí bate com força o Guto, sem chances pro goleirão. Diminuiu o Atlântico, faltando 10 e 56 pra acabar o jogo. 3 pro campo Mourão, 1 para o Atlântico. E aí, tentou fazer o lançamento! Gol! Gol! Olha só de novo, ó, que lançamento, hein? Aí, o Serginho era goleiro linha, não tinha como pegar. Golaço do campo Mourão, 4 a 1, Fabinho. Vai o Serginho para a cobrança. Renato tenta de novo! O Renato para o Serginho como uma muralha! Dois chutes livres diretos, os dois do Serginho.